Que é o grande mal do brasileiro, ele começa e não termina nada. É que eu das vezes você se pergunta, né, para e pergunta assim, pô cara, o que que o meu negócio, o meu empreendimento tá dando certo? O que que o meu estudo não tá rodando? O que que não tá funcionando? Porra, o mundo tá contra mim, cara, tá dando tudo errado. Galera, esse ano, de um ano, 2023, é um ano que, literalmente, você já ouviu a frase, né, galinha que acompanha a pato morre afogado. Agora, esse ano, se você não acompanha a gente boa, se você não for competente, se você não for acima da média, se você não sair das sombras, esse ano, você se fode. Por que que você se fode? É um ano de recessão, é um ano pesado financeiramente. É um ano que, se você estiver estudando, vai ter muita gente concorrendo para os concursos de performance que você quer fazer. Se você tá na iniciativa privada, é um ano que vai muita gente ser demitida, então você tem que sair de trás do balcão e se apresentar, e apresentar a sua competência. Se você tá empreendendo, você precisa dar um produto melhor, entender bastante de marketing, se o seu marketing é offline, ok, mas você tem que entrar na internet, galera, todo mundo tem que entrar. Se você não fizer o marketing digital correto, se você não entender como funciona o Google, o AdWords, se você não entender como é que funciona o Face Ads, se você não entender como é que é a conexão do meta, que é entre o Facebook e o Instagram, e todas as ferramentas que tem de performance por trás, porque a gente vê muita coisa orgânica, mas se você não aprender a fazer a estrutura paga, se você não aprender a mostrar o seu produto, não aprender a crescer dentro da internet, você tá ferrado. Porque antigamente as praças públicas mostravam que éramos nós, hoje não, hoje é tudo dentro da internet. Vocês já repararam? Coloca no Google e pesquisa. Agora a galera tá usando mais o chat de GPT, né? Ele trouxe um prazer que o cara é maneiro pra caramba, a evolução de tecnologia. Se você colocar lá o que tem acontecido com o mercado de shoppings, você vai ver que os shoppings estão diminuindo, e os mercados que a gente chama de mercado central, as lojas centrais, elas estão fazendo muita força. Eu tava até comprando minhas roupas na Dimazio, que é muito legal, é uma loja de alto padrão aqui em Cascavel, que teoricamente ela deveria estar dentro do shopping, e ela tá na Paraná. Mas por que ela tá na rua Paraná? Porque ela tem um branding muito forte. E se ela tiver anexada correta, com o público certo, dentro da internet, é como se ela estivesse dentro do shopping. Por quê? Porque tá circulando muita gente ali, vendo muita gente a marca dela. E a galera que vai atingir aquele nível vai estar ali. É isso que eu faço no Alphacom há muito tempo. Evandro, o que você faz com o Alphacom? Uma porrada no marketing digital, dá-nos pelo. Ali é milhão por mês, muito acima de milhão por mês, de marketing digital pra trazer esse tráfego e apresentar um produto muito bacana pra galera, tá? O mais importante de você, quando você se estrutura e começa a querer mudar realmente, começa a pegar o seu modelo mental e virar o seu modelo mental, e aí vai, se eu pudesse chamar vocês aqui, se eu pudesse ouvir a voz de vocês, eu chamaria agora, daria um microfone, se eu estivesse fazendo as minhas imersões, as minhas palestras, e eu ia perguntar pra vocês aqui, mas vocês podem colocar comentado. Qual o eixo da tua vida tá pior? Financeiro, mas faz um escalão de 1 a 5, aonde 1 tá muito ruim e 5 tá muito bom, tá? Zero é porque você tá lascado de vez. Qual que tá pior? Financeiro, o seu crescimento pessoal, sua saúde, seu relacionamento, o seu coeficiente emocional, sua inteligência emocional, sua cabeça. Desses 5 eixos, qual que tá pior? Olha só, galera, dos 5 eixos, se liga, se tiver papel e caneta, anota essa porra, dos 5 eixos, financeiro, crescimento pessoal, saúde, relacionamento, e o coeficiente emocional com a inteligência emocional, a gente tem que pegar o crescimento pessoal e a inteligência emocional e colocar em primeiro lugar. Quanto mais você crescer emocionalmente, quanto mais você crescer no seu nível de crescimento pessoal, vai ser o nível de sucesso que você vai ter nas outras áreas. Tipo, olha pra mim, cara, eu sou um cara completamente improvável, eu era pra ter dado merda na vida. Eu sou filho do motorista de táxi muito trabalhador, mas não tinha estudo, eu não acreditava no estudo. Minha mãe era costureira em casa, do lar, a gente morava, a gente nunca passou fome, pô, meu pai trabalhava pra caramba, mas nunca teve luxo de nada. Eu trabalho desde os 12 anos de idade, aos 16 eu já carregava caminhão na Metalúrgica Barra do Piraí. Eu não era pra ter enveredado pra esse lado, dos estudos, mas eu parei e Deus me iluminou lá atrás, tipo, o Santo me cutucou. Era uma cidade que ninguém queria crescer, eu falei, pô, cara, essa vida eu não quero ter. Aí antes de pensar em dinheiro, antes de pensar em um monte de coisa, eu pensei em crescer, pessoalmente. Se você reparar, quem me conhece na internet, há mais de dois anos, você vai parar e vai falar assim, putz, cara, o Evandro foi de fases, o que o Evandro mudou e o que ele cresceu pessoalmente, você pode ver que eu cresci espiritualmente. Sou assembleano, de zero idade aos 18. Parei-te na igreja lá com 18, 19 anos. Aí depois retomei, junto com a Tati, a Tati é poderosa, cara, ela é meu escudo, o Espírito Santo fala por intermédio da Tati. A Tati me blinda. A cara que tá me vendo aí, tiver inveja, vou jogar inveja pesada em mim, vai bater igual um espelho e vai voltar na tua cara, porque a Tati tá aqui atrás, orando em mim. A Tati funciona em mim, o Espírito Santo age por meio da Tati. Não adianta, pode tentar me dar porrada que você se fode, porque ali, mano, é chuva de glória. A Tati é bola de fogo caindo pra todo lado. Então, se você tem uma esposa sábia, tudo resolve. Agora, lá atrás, eu falei assim, na merda eu não vou ficar. E também não vou acreditar em mentira, em caminho e atalho. E eu busquei o que dava pra eu fazer na época, que era estudar, crescer, desenvolver. E aí eu comecei, quando eu passei no primeiro concurso público federal, eu falei, porra, agora eu ganhava 950 pila, agora o empréstimo dava uns 450 que eu tinha empréstimo um contra-cheque pra poder estudar. Agora eu tô ganhando 7 pau e 500 ganhando diária. Depois eu fui ganhar 5.500, que era a remuneração do departamento. Mas isso, galera, era em 2006, era dinheiro pra dar no cacete. Quanto que eu montei o meu padrão de vida? Quando eu comecei a ganhar mais, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, puta que pariu, mano. Ninguém me ensinou a lidar com dinheiro. Mas uma coisa eu já sei, não posso ganhar mais do que eu ganho, gastar mais do que eu ganho. Só que como eu tava sozinho, o que que eu fiz? Primeira regra, eu botei o meu padrão de vida bem abaixo, na época eu ganhava, ó, eu fui pra Brasília, eu juntei quase todo o dinheiro que eu tava em Brasília, história muito legal, tá até na minha biografia. Comprei um Asta 2001, não fiquei endividado. Fiz uma viagem de Brasília pra Barra do Piraí, peguei a Tati, fui pra Cascavel no Paraná e peguei meus móveis velho mesmo, trouxe tudo pra Cascavel. Eu aluguei uma casa bacana, na época eu pagava uns 500 e pouco reais de aluguel na casa, eu não queria prédio porque tinha, o condomínio ficava mais caro. E eu consegui organizar o meu padrão de vida em uns 3 mil, galera. E eu ganhava 5,500, líquido. Primeira coisa que eu fiz em 14, 14, 14 e 17, de setembro de 2006, eu ainda tava em Brasília, eu comprei o meu primeiro CDB de 1.280 reais. Porque na minha mente era muito simples, era assim, ninguém tinha me explicado como é que lida com dinheiro, ok? E eu tinha, eu ganhava assim, eu comecei a ganhar assim e eu meti o padrão de vida aqui. Então sobrou isso aqui. Quando sobrou isso aqui eu fui pesquisar, pô. E eu descobri que a poupança era a pior merda, porque a inflação comia poupança. E como eu estudava muito matemática, estatística, já na época, estatística até nem tanto, tava dentro do conjunto de matemática e raciocínio lógico, né? Eu gostava muito de juros simples, juros descompostos, eu gostava de brincar com números. Então eu nunca fui bom em números, então eu aprendi a ficar bom em números. Eu falei, putz, cara, essa porra aqui, com o mínimo de conhecimento eu vou fazer isso. Então eu ganhava, comecei a ganhar aqui, eu ganhava aqui, passei pra cá, e pra que eu vou subir o meu padrão de vida daqui pra cá? Eu subi pra cá, pô, sobrou isso aqui. O que sobrou eu comecei a guardar. Eu comecei a descobrir que tinha investimento. Na época eu recebi pelo Banco do Brasil, eu abri a plataforma, no Banco do Brasil não tinha aplicativo ainda não, hein, galera? Esquece esse negócio de aplicativo, se essa facilidade, me via na internet alguém falando com você, não tinha essa porra não. Era alguém confiável porque eu sei que vocês confiam em mim, que eu entro na sua casa, no seu coração, e você sabe que eu sou de verdade, pô. Quem é de verdade, você sabe que é de mentira. Eu passei em 12 concursos, é só botar meu nome, tá lá. Se você botar meu nome em Evandro Pittencourt Guedes, tá lá meu nome nos maiores concursos aí da carreira que eu escolhi, tá? Passei na Polícia Federal, na Rodoviária, no Departamento do Pentecário Federal, passei em tudo, que dava pra passar. Depois virei empresário, então eu venci nos dois ramos, público e privado, então não tenho o que responder, mas eu não tinha isso na época, ninguém falava pra mim, então eu escolhi um CDB lá e botei no CDB. E aí eu fiz uma promessa, promessa, né? Fiz um pacto de meta comigo, mas também não entendi a porra nenhuma disso de organização de gestão, fui aprender depois lendo, porque a minha base de leitura, tipo Jim Collins, Empresas Feitas Pra Crescer, que é o Good to Great, um livro que, pô, esse cara é do caralho esse livro, Winning, a Bíblia do Sucesso do Jack Welch, são livros que me marcaram. Até mesmo Napoleon Hill, que é uma leitura mais comum, né? Quem Pensa e Enriquece, Mais Esperto Que o Diabo, e, cara, eu tô sozinho no Cascavão do Paraná, eu tenho a minha esposa e a minha filha, eu tenho minhas contas, pelo amor de Deus, não dá pra gastar tudo, então eu gastava três, eu ganhava cinco e meio e gastava três, sobrava uns dois e meio. Aí a primeira coisa que eu fiz foi juntar, eu lembro que na época eu juntei 15 mil reais naquelas aplicações que dava pra você tirar a qualquer momento. Por quê? Porque se eu tinha, se o meu padrão de vida era três, eu ganhava cinco e meio, eu sempre pensei que um mês podia dar merda, bater com o carro, acontecer alguma coisa, ter um gasto extra, acontecer alguma bosta. E eu não queria tirar o dinheiro que eu botasse na aplicação pra resgatar, porque tem os strikes, né? Você paga um imposto muito alto, como você tira, você paga 22 e meio de imposto, você não deixar no prazo correto. Tinha as regras que eu ensino todo mundo hoje, que é a regra mais simples do mundo de fazer, porque eu fiz lá atrás e funciona até hoje. Eu deixei o fundo de reserva, ninguém me avisou que o nome era fundo de reserva, mas eu já tinha feito fundo de reserva. Aqueles 15 ficou parado lá, nossa, mamai de ano rendendo lá e eu podia tirar a qualquer momento, mas eu ficava ali. Falei, pô, você deu alguma bosta, eu tenho aquele dinheiro ali. E o restante eu aplicava em CDB. Primeiro era só renda fixa, galera, eu tinha medo da ação, fazia ou não. Depois eu descobri que dentro do... Olha só que interessante, não tinha aplicativo, não tinha esse negócio, ninguém falava em day trader, que diga se passasse, eu acho uma furada, né? Depois eu explico por quê. E não tinha esse negócio de você, por exemplo, baixar um banco inter, um XP, um bank, um investe, né? Ir lá e aplicar direto a ação, não tinha esse negócio. Não dava pra fazer. E se dava, era muito complicado. Até dava, mas era bem complicado. Você tinha que se classificar como home broker. Nossa, dava uma dor de cabeça. Aí o que eu achei melhor? Como eu tava estudando muito pra passar em um concurso maior, eu já tinha aberto o servidor concurso, eu já tava empreendendo. A ideia de renda extra, eu nunca tive uma renda só. E aí, eu comecei a investir em 2012, e aí eu não queria desencaixar ali o meu modelo de liquidez. Aí quando começou a transbordar, eu falei, pô, agora eu vou fazer diferente. Eu vou começar a investir na minha qualidade de vida. Depois de muito tempo, muito tempo, muito tempo, eu comprei a minha casa de cascabel, que hoje deve ali uns quatro, quatro e meio. E eu fiz essa casa aqui, que eu tô transmitindo pra vocês que até fiz aqui no histórico. Essa daqui é um colosso, uma mil e oitenta e dois metros quadrados aqui hoje, vale uns dez. E eu dei confortabilidade pra minha família, mas eu me agendei do começo ao fim. E é isso que eu queria colocar na cabeça de vocês. Vocês viram a história que eu construí do começo até agora? O que que eu quero de você? Eu quero que você não acredite em falsos profetas. Eu quero que você pare de acreditar em coisas de pessoas te incentivando sem método, processo e sem ter passado as dores.